O homem que eu represento tem uma oferta pra você. Ele quer que mate três pessoas. Sua especialidade, acredito eu. Eu passei a vida toda armando pra que pessoas morressem. Posso armar pra você viver. Você tem trinta e seis horas pra eliminar o próximo alvo ou eles vão me matar. Hoje, onze e quinze da noite. Você vai ter que morrer. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição. No Cine Espetacular.